Vamos ao vivo com o Albert Silva? O Albert chega agora com mais informações pra gente do setor policial porque teve um homem preso aqui em Três Lagoas. Albert Silva, conta essa história pra gente. É golpe atrás de golpe, mas a polícia está atenta. É, Ana, a polícia tem dado uma resposta muito rápida e imediata, né? Pra esses bandidos e também pra esses telionatários, né? E o pessoal aí que quer, de repente, passar as pessoas pra trás aí. Ontem, por volta de 15 pra 6, o setor de investigações gerais foi assinado após receber a informação que um homem estava solicitando e se pedindo um cartão de crédito pra efetuar compras a prazo e parceladas em um estabelecimento comercial aqui em Três Lagoas, viu? Os agentes imediatamente foram até o local, né? Foram num supermercado, fizeram uma abordagem aí do autor, que é morador da nossa cidade vizinha aqui em Andradina. E aí os policiais pediram pra ele mostrar aí os documentos, né? Apresentar aí os documentos de identidade aí. Ele respondeu aí aos policiais que haviam entregue um documento, além de outros também falsificados, né? Para o funcionário aí da operadora de crédito do local pra emissão aí desse cartão que ele estava querendo. Conforme aí o delegado Cavanha, a funcionária, né? Ela pediu pra que ele apresentasse aí os documentos. Então os policiais constataram que os documentos que ele apresentou tinham indícios de falsidade documental, viu? Diante dos fatos, ele foi conduzido aí pra sede da SIG, né? Ele confessou formalmente que tinha pleno conhecimento da falsidade aí dos documentos. Ele acrescentou que adquiriu esse documento através de um amigo que mora na cidade de Arassatuba, pelo valor de R$ 1.500,00, com a única e exclusiva intenção de aplicar golpes em agências bancárias. Então ele foi preso em flagrante. Tá aí. Aqui não, meu amigo. Aqui em Trasvagoas você não faz não, viu? E agora a gente vai falar aqui de estelionato. Ontem uma senhora, coitada Ana, 64 anos, viu? Moradora da Vila Guanabara, ela foi até a delegacia registrar aí o boletim de ocorrência alegando que o seu salário como aposentada estava a menos do que deveria ser, né? Tinha menos R$ 470,00. Portanto, aí ela procurou a agência do INSS, checou, né? E aí no seu CPF apareceu o nome de uma pessoa. A gente vai até falar o nome para o pessoal ficar aqui atento, viu? Uma pessoa de nome Joilson. No sistema do INSS, após verificar que este Joilson não se tratava dela, não se tratava dessa comunicante. Aí a servidora, logicamente, excluiu aí da conta informada. E aí, Ana, ela viu que tinha quatro empréstimos foram feitos em seu nome só nesse mês de janeiro, viu? Sem conhecimento dessa senhora. Portanto, infelizmente, prejuízo. Então, tomar muito cuidado para quem liga. Não passe os dados CPF, RG aí. Porque, infelizmente, você pode estar caindo aí numa fraude aí, num estelionato aí, num empréstimo aí que você não fez, né? E vai pagar em 36, em 48 vezes, sendo descontado aí 400 reais. Você imagina, 470 reais do empréstimo que você não fez. Infelizmente, muito prejuízo aí para essa senhora de 64 anos, que é moradora da Vila Guanabara. Então, muito cuidado aí com os idosos, Ana.